E vem conferir a crítica do filme O Exorcista do Papa E eu finalmente consegui assistir o filme O Exorcista do Papa Mais novo filme de terror que mais uma vez usa a temática de exorcismo pra poder contar sua história Mas não foi nada disso que chamou minha atenção Afinal, desde o filme O Exorcista, vários filmes de terror Vem usando a temática de exorcismo como plano defunto pra poder contar sua história E isso acabou meio que me desanimando de ver filmes sobre essa temática Ou eu vejo e não faço crítica, ou eu vejo muito tempo depois que lança Porque realmente, a maioria dos filmes que usa essa temática Eles realmente repetem a fórmula, não conseguem usar bem a fórmula E parece mais um caça-níquel no ponto de querer roubar seu dinheiro com filmes genéricos e ruins Do que realmente entregar algo de qualidade Então você deve estar pensando, o que chamou a atenção pra mim poder ir atrás desse filme E trazer a crítica pro canal? O que chamou a atenção foi o nome principal que está em volta desse filme Chamado Russell Crowe Um grande ator de Hollywood Que tem grandes projetos nas suas costas E por causa disso, eu pensei Um ator desse calibre ia aceitar um filme de terror Que tinha uma boa divulgação Mas que não era tão forte, tão bem vendido assim O que fez ele aceitar esse filme Mas uma temática que não está entregando tantos bons projetos assim Desde que lançou o filme O Exorcista Todos os filmes que usam essa temática Tentam usar meio que a ideia do exorcismo Que fez muito sucesso no filme Na forma deles nesses filmes Só que com baixo orçamento Sem muita qualidade E com isso saem filmes genéricos, esquecíveis E na maioria das vezes ruins Eu não acho que filmes de terror De baixo orçamento são ruins Na maioria deles Ele consegue entregar bons projetos Projetos interessantes E eu gosto muito de filmes de terror e horror Mas a maioria acaba sendo genérico Esquecível Não tem uma qualidade tão boa como poderia Com o Russell Crowe no elenco Eu pensei Bom, se ele aceitou esse projeto É que o projeto pode ter uma qualidade maior Ele viu um potencial no roteiro Em quem está trabalhando nos bastidores Para poder entregar um bom projeto Bom, foi um engano meu O Exorcista do Papa É um filme muito ruim Tem o Russell Crowe E ele também é um problema do filme E por isso que eu vou começar falando sobre ele Russell Crowe nesse elenco Ele poderia entregar uma atuação a mais Um algo a mais para o filme Mas não é isso que ele faz Ele está no máximo do canastrão Que ele consegue entregar nesses filmes dele Porque ele tem que entregar um sotaque E na parte que ele entrega um sotaque É algo de dar risada De tão forçado e ruim que é O filme tem um problema grave em relação a idioma Porque o filme é baseado na história de um cara real Que realmente cuidava de exorcismos E que realmente tem vários livros na vida real Sobre exorcismos Inclusive, se você quiser depois do filme procurar sobre ele Eu acho que você vai aprender muito mais sobre ele Sobre a história dele E sobre os livros dele Vendo o pós-filme Do que vendo o filme O Russell Crowe aqui Ele tem que entregar um personagem Onde ele vai ter que falar inglês o filme inteiro Apesar do personagem ser italiano E aí começam aqueles sotaques bem ruins Bem genéricos Parece que faltou alguém por trás dele pra falar Tá muito forçado Tá muito genérico Tá até destolando do filme E não é só ele O filme, como eu falei Ele tem vários idiomas Porque tem uma parte do filme que vai falar inglês Tem o Russell Crowe que fala italiano Só que o filme se passa na Espanha Então tem a galera que fala espanhol Então o filme tem vários idiomas Isso vira uma confusão dentro do filme Pra você ver como é Uma confusão dentro da parte Uma coisa simples O idioma Sem contar a ideia que o demônio fala inglês Eles combinaram entre eles O padre que era espanhol Com o padre Gabriel Que é o Russell Crowe Combinaram de falar inglês Pra poder ficar mais fácil Todo mundo se comunicar com aquela família que tá ali Mas o demônio não falava inglês Mas ele fala Tem esses pequenos detalhes Que já incomodam um pouco A parte do idioma E a parte da atuação Porque o Russell Crowe é um grande ator Me motivou a ver o filme E ele é um cara que nesse filme Tá completamente canastrão Como ele entrega Como eu falei Forçado Até alguns momentos Como por exemplo Na hora que era pra ser uma cena mais forte de terror Com um terror mais profundo Que era pra gerar um medo Uma insegurança Ele tá falando as palavras de Deus Pra aquele demônio Quando você ouve isso E aquele sotaque canastrão Ele te tira completamente da cena Então tem essa parte Da atuação do principal Do homem do filme Não funcionar E você ainda tem um padrão Dessa parte mais exagerada Dos idiomas Que tiram muito Quem tá vendo o filme Além disso O filme poderia entrar em algumas discussões Muito interessantes Sobre a igreja Sobre o papel da igreja E até que ponto a igreja perde a fé Eles arranham esse papel Até porque o padre Gabriela Que é o padre que o Russell Crowe faz Ele traz essa discussão de Qual é o ponto da igreja Quando está a sua fé Algo que é colocado no começo do filme Algo que normalmente não é tão aprofundado Em filmes de terror Eu acho que é abrir uma coisa Pra por exemplo Esse filme ter algo de diferente Mas não é isso que acontece Eles apresentam a ideia Mas pra explorar E a fundo Isso nunca acontece Sendo uma ideia desperdiçada Não é ruim Nem mal feita É desperdiçada Uma ideia boa Diferente pra filme de terror E que não é bem utilizada A partir daí A gente entra em outros pontos Como por exemplo A história genérica e clichê E até aí tudo bem Como eu falei Isso não vai ser um ponto negativo O clichê em filmes De modo geral Ele não é algo ruim As pessoas usam a palavra Clichê Como se fosse algo ruim Mas na verdade Clichê é algo que foi bem utilizado E ele foi utilizado várias vezes Por outros filmes Porque foi um projeto Algum estilo de fazer um filme Que deu certo E aqui não é diferente Eles pegam maiores clichês Dos filmes de exorcismo E colocam aqui Mas aí que entra Outro problema do longa Esse é um filme de terror E se você entrar no cinema Ou ver na sua casa Esperando um filme de terror De horror Você não vai ver isso Porque esse é um terror diferente Ele não tem terror Ele não tem terror Em questão de susto De medo E de terror de modo geral Nem o jump scares Casuais que esses filmes tem Eles usam aqui É um filme então Que não funciona na atuação E na parte do terror Que seria alguma coisa Que poderia motivar as pessoas a assistir Não vai funcionar Porque o terror Não existe no filme Ele não funciona Ele realmente não tem cena Ele não constrói cena Pra ter terror Até parece que o filme Ele é mais focado Em uma aventura Do padre Querendo exorcitar Um filme de ação De um padre Querendo exorcitar Um demônio Uma aventura Do que realmente Um filme de terror Porque nada Do filme de terror Nem como eles constroem a cena Nem como eles usam A parte mais violenta Do terror Nem a parte do susto Nada do terror Existe aqui O filme ainda tem Uma coisa que o filme tem de bom É que ele consegue utilizar Bem alguns cenários O filme Como dá pra perceber Ele tem pouco orçamento Então ele usa poucos cenários Mas esses poucos cenários São bem construídos E bem apresentados Você consegue estabelecer Bem uma conexão ali Algo que você não queria Uma conexão É com nenhum personagem Do filme Nem com família Que você deveria criar Uma ligação Com medo Do que pode acontecer Com o filho Que tem o demônio Dentro dele Até na parte do Russell Crow E o outro padre Que tá com ele Nessa aventura O terceiro lado do filme Vira um grande filme De ação Que também não funciona Pra mim E no fim Um filme que poderia Trabalhar algumas ideias Interessantes Alguns assuntos interessantes Tudo é muito jogado Então com isso Você tem um filme Que na parte de roteiro Ele é bem genérico Em tudo que entrega Tem alguns pontos Que não são ruins Mas bem genérico No ponto onde você entrega Os personagens Eles são esquecíveis Eles são ruins Eles são mal desenvolvidos E tem algumas coisas Como da linguagem Que te tiram do filme Mas você poderia falar Nada disso no filme Me interessa Se ele tiver Um bom filme de terror Se ele me der susto Medo e me entreter Como um filme de terror Tem que entreter Durante quase a sua Uma hora e cinquenta De duração E não é isso que acontece O terror não dá medo Não assusta Não tem um clima de terror E nem a trilha sonora funciona Fazendo com que esse filme Seja mais do que esquecível Seja um filme terrível Concluindo Eu sei porque o Russell Crowe Aceitou fazer o filme O Exorcista do Papa Ele aceitou Porque o filme No final dele Passa uma ideia De que vai ser uma nova franquia Eles terminam falando Que vão fazer aventuras Pelo mundo Tentando acabar Com todos os demônios do mundo Ou seja Ele aceitou Porque ele quer uma franquia Pra chamar de sua Pra poder ganhar dinheiro Então eu entendo Porque o Russell Crowe Aceitou esse filme Mas eu acho Que ele não vai ter continuação Porque esse filme É muito ruim Em tudo que tenta entregar É um filme que Tem um valor de produção Que você até aceita Tem algum ponto ou outro Que você acha interessante E tem uma discussão Que é bem arranhada Que até pode parecer interessante Na superfície Mas que nunca vão fundo nela Mas quando você vê O resto do filme Em questão de atuação Em questão de história Em questão de como Construir o terror Tudo o filme é terrível O filme é uma confusão Em montagem Em direção A atuação E roteiro Sendo um filme que Não vale a pena Você perder o seu tempo Nem por causa do Russell Crowe Que é um ator Que chama muita atenção E por isso que eu fecho o filme O Exorcista do Papa Com uma nota 1,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos E aí O que você achou do filme O Exorcista do Papa Que nota você daria pra ele Comenta aqui embaixo Eu volto No próximo vídeo